Contemplo sonhando o universo que é teu E a paz sinto em meu coração O medo e a tristeza fugiram de mim E eu sinto o amor do Senhor Com teu amor O mundo se enche de graça Eu livre sou Não mais a tristeza me prende Com teu amor Alegre eu irei pela vida Louvor cantarei para sempre Eu terei o teu amor O inverno mudou-se em verão para mim O frio não mais sentirei Pois tenho em minha alma um calor singular O sol brilha sempre pra mim Com teu amor O mundo se enche de graça Eu livre sou Não mais a tristeza me prende Com teu amor Alegre eu irei pela vida Louvor cantarei para sempre Eu terei o teu amor Com teu amor O mundo se enche de graça Eu livre sou Eu livre sou Não mais a tristeza me prende Com teu amor Alegre eu irei pela vida Louvor cantarei para sempre Eu terei o teu amor Eu livre sou Eu livre sou Eu livre sou E llevarei pela vida Louvor cantarei para sempre Não bem-este caso daquele amor Alegre eu screw Um ótimo